Muito bem, de volta com o TVC agora, neste quadro pulseira de prata com as ocorrências policiais. Oh, coisa boa! Ô, diretor, eu esqueci de pedir pra você uma trilha sonora, assim, de fogos de artifício, de música de campeão, de música de vitória, sabe? Veja só esse caso. Ó, pode marcar aí 7 a 0 pra nós aí. Ponto pra gente. Na madrugada dessa quinta-feira, um homem, ele foi preso em flagrante. Ele tem 27 anos. Ele é da outra, da outra, da outro time lá, do outro time que gosta de roubar, de furtar. Ele não faz parte do nosso time, não, que quer prosperar. Ele faz parte da bandidagem. Aí diz que ele ia se dar bem, tal. Invadiu lá o estabelecimento comercial, né? Rombou, inclusive, com um pé de cabra lá, a porta do estabelecimento comercial, lá de frente à praça, Hamstabit. Só que, só que, só que, ô glória de Deus, desde que Jesus foi lá e colocou uma equipe da Rádio Patrulha bem na porta. Ô glória, ô glória. Aí, o pessoal da Rádio Patrulha só ficou lá, ó. Isso, só ficou lá. Bonito, hein? Bonito. Prendeu em flagrante o homem que tinha acabado de furtar uma sorveteria. E com ele, tava aí, ó, R$ 136,00 em cédulas e R$ 10,00 em moedas. Gente, você fala assim, ah, mas só isso. Pra quem é dono do estabelecimento comercial, é muito. E parabéns pra Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar, que conseguiu prender este homem em flagrante. Na hora, né, da prisão, ele acabou confessando. Já tinha perdido mesmo. Quem perdeu foi o ladrão. Falei, é, furtei, usei o pé de cabra. Então vem pra cá, criança. Vai. Foi preso em flagrante, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Vamos só mais uma vez, só a torcida gritando, aplaudindo de pé aí a Rádio Patrulha. É isso aí, ó. É coisa boa. Mas olha, gente, foi um golaço da Rádio Patrulha. Ali na frente, ali, ó. Fica imaginando os policiais, né? Não tem dinheiro aqui, ó. Bonito! Vai continuar com a palhaçada? Que coisa, viu? Parabéns à Polícia Militar. Parabéns ao segundo batalhão da Polícia Militar, que tem feito um trabalho. Às vezes dá certo. A gente sabe que eles não conseguem estar presente em todos os locais. Mas só de ter esse gosto, esse gostinho de falar assim, ó. Pegou. Pegou. Com a boca na botija. Com a mão ali, ó. Tomou. Tá preso. Com a graça de Deus.